Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado, hein? E nós começamos hoje falando da guerra entre traficantes no aglomerado da Serra, zona sul da capital. Moradores da região já não aguentam mais ouvir tiroteios e conviver com insegurança o tempo inteiro. Você está acompanhando já aí as imagens, comerciantes reclamando, moradores que não têm sossego, helicópteros o dia inteiro sobrevoando ali a região da Serra. Enquanto isso, muita gente tomando prejuízo, imóveis desvalorizando e as pessoas com medo constantemente. A nossa primeira reportagem do dia você confere agora. Moradores com medo. Eu combino com a minha família a hora que eu vou voltar, eu marco com eles, eu ligo para eles se está tendo algum problema no aglomerado da Serra. Isso nunca aconteceu antes e hoje em dia a gente está todo mundo com medo, escutando tiro de fuzil, que é coisa que não é armamento da polícia e a gente escuta dos bandidos. Os comércios funcionam normalmente durante o dia, mas antes mesmo de escurecer, já fecham as portas. Nenhum comerciante quis gravar com a nossa equipe. Este morador conta que tem medo de sair à noite. Escuto muito tiro perto da minha casa, já estouraram o carro de uma vizinha, de uma amiga da minha mãe. O carro foi todo alvejado, assim, está todo mundo com medo aqui no bairro, os assaltos estão aumentando também. Tiroteios intensos vêm ocorrendo na região desde a semana passada. Segundo a polícia militar, quatro gangues rivais disputam o tráfico de drogas no aglomerado da Serra. Ainda de acordo com a polícia militar, a guerra se intensificou após a prisão de um dos chefes do tráfico. A polícia militar prendeu um traficante conhecido como Tiago, onde desencadearam uma série de ações por traficantes locais do aglomerado da Serra, através de WhatsApp, mídias sociais, trazendo um pouco de instabilidade na comunidade daquele aglomerado. Desde o início dos conflitos, nove pessoas foram presas. Duas armas de fogo, munição e 60 pinos de cocaína e crack foram apreendidos. O posto de saúde do Cafezal foi fechado na última segunda-feira em função dos conflitos. Os pacientes foram orientados a buscar atendimento no anexo Casa Verde. As linhas de ônibus que atendem a região também circulam com o quadro reduzido. O centro de saúde estava funcionando parcial, estava parado, voltou ao funcionamento exatamente por conta de uma reunião entre o tenente coronel Olímpio e as agências envolvidas. Então os serviços já estão sendo retomados. O aglomerado da Serra é o maior da capital mineira, com 46 mil habitantes. A polícia militar garante que permanecerá até que seja cerceada toda essa instabilidade local. Pois é importantíssimo que a polícia militar continue fazendo esse trabalho, porque é preciso mostrar para esses bandidos que estão tirando o sossego de gente do bem da região da Serra, quem é que manda. E quem manda? Quem é que manda? É a polícia que manda sim. É o Estado que deve mandar e comandar tudo o que acontece nessa região. Criminoso, traficante disputando boca de fumo, disputando ponto de venda de drogas. Isso não pode acontecer. A gente não pode se transformar a favela da Serra. As pessoas têm um pouco de preconceito dizer favela, aglomerado da Serra. Não pode se transformar no Morro do Alemão, onde acontecem mortes o tempo inteiro, crimes o tempo inteiro. O bairro Serra é muito grande, um dos mais antigos de Belo Horizonte e precisa de segurança. A polícia precisa marcar presença, fazer o que está fazendo e fazer mais ainda, mais, para que esse aglomerado não se transforme realmente num campo de guerra, como tem acontecido nos últimos dias. E a polícia apresentou hoje o homem suspeito de matar a própria mãe. O crime foi no mês passado em contagem. O corpo da vítima foi esquartejado e abandonado num parque. Tiago Cecílio, que tinha um mandado de prisão em Amberto, foi preso nessa segunda em Goiânia, na casa da ex-mulher. Um homem frio, segundo a polícia. Tiago Cecílio, de 24 anos, garante que não matou a mãe. Eu não fiz nada, eu não matei ninguém. Quem fez, então, Tiago? Não sei, eu suspeito que seja meu padrasto, o único que teria motivo para fazer. As investigações apontam que o padrasto não tem envolvimento algum com o crime. O local do homicídio foi lá na casa do Tiago no próprio dia 21 e o veículo dele, que só ele dirigia, foi utilizado para transportar o corpo, porque no carro também há vestígios de sangue. De acordo com a polícia, o assassinato foi motivado pelo fato da mãe do Tiago descobrir que ele estaria se envolvendo com o tráfico de drogas no interior, mais precisamente na cidade de Piranga, região central de Minas. Eu ia montar a boca lá, um tio meu que mora lá que tem, eu estava apertado aqui, eu peguei e fui para lá e falou que ia me ajudar no primeiro mês de aluguel. Por causa do tráfico de drogas, a esposa do Tiago decide se separar. Ela então pega o filho, fruto do relacionamento com o suspeito, e retorna para a casa dos pais que moram em Goiânia. Depois disso, segundo a polícia, Tiago começa a discutir com a mãe por diversas vezes. No dia 21 de janeiro, mês passado, ele então mata com golpes de faca a própria mãe. Marta Aparecida Cecília, de 48 anos, foi esquartejada. O corpo da vítima foi encontrado em um parque em Contagem, na região metropolitana da capital, quatro dias depois do crime. O Tiago não tem qualquer tipo de passagem pela polícia. Ele alega que já usou maconha há algum tempo atrás. Não tem qualquer tipo de passagem por qualquer hospital psiquiátrico. Não fez qualquer tipo de acompanhamento psicológico ou qualquer coisa do tipo. Com a morte da mãe, Tiago foi para o Rio de Janeiro, onde ficou por três dias. Ele então retorna para a contagem e, em seguida, vai para Goiânia, atrás da ex-esposa. A polícia soube disso através de mensagens encontradas no Facebook dele. Tem algum arrependimento, Tiago? Talvez de ter saído, assim, de casa sem falar nada, porque agora todo mundo acha que fui eu. Se eu tivesse ficado, talvez eu não estaria aqui. O único arrependimento que eu tenho talvez seja esse. Tiago foi detido na última segunda-feira na capital de Goiás. Ele estava na porta da casa da ex-companheira. Segundo ele, porque era a única pessoa que poderia prestar algum tipo de auxílio, já que ele estava sendo acusado, sem provas, pelo assassinato da mãe. Quando foi na segunda-feira, ele chegou em Goiânia, foi para a porta da casa do sogro e lá ficou esperando até que eles aparecessem. Como a esposa se sentiu ameaçada por causa de conversas em redes sociais, ela acionou a polícia, que acabou entrando em contato com a gente aqui em Minas e ficou sabendo que havia um mandado de prisão nosso em aberto. Esse rapaz tem uma frieza que, obviamente, só pode ser fruto de uma mente perturbada, não é mesmo? Mais de 60 voos estão atrasados no aeroporto de Confins. A greve dos aeroviários no país atinge o terminal aqui na região metropolitana de BH. As informações ao vivo com Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, André. Boa noite a todos. Olha, o carnaval está aí, né? Muita gente já está com as malas prontas para embarcar rumo à folia, mas aí surge aquela insegurança, a possibilidade de paralisação dos aeronautas e também aeroviários. Eles que pararam na manhã de hoje em vários aeroportos no país, né? Mas, pelo menos, até a próxima semana, dia 11 de fevereiro, não há possibilidade de paralisações, já que eles se reúnem em uma assembleia. Eles que pedem um reajuste salarial de 11%, tanto no salário, né? Quanto também nos benefícios. André, neste momento, o aeroporto de Confins operando normalmente. Foram 66 voos atrasados, né? Entre embarques e desembarques, de meia-noite de ontem até as duas e meia da tarde de hoje. Agora, André, a gente fica pensando se essas negociações não se resolverem. Como será nas Olimpíadas, André? Com toda certeza, né? O carnaval está aí, né, Luciano? Obrigado pelas informações. E veículos abandonados nas ruas de Uberaba estão sendo removidos por equipes da prefeitura. O objetivo é evitar que carros se tornem criadouros do mosquito da dengue. Uberaba tem 70 casos de dengue registrados neste ano. E, além da dengue, o mosquito Aedes aegypti transmite o zika vírus e a febre chikungunya. Essas epidemias vêm crescendo no país e as autoridades de Uberaba fazem de tudo para manter a cidade longe dessa estatística. Na prefeitura, profissionais da área da saúde se reuniram para padronizar o processo de atendimento nas unidades. Hoje nós estamos, como você diz, com os médicos, enfermeiros e coordenadores de unidade para essa parte da assistência à saúde seja bem feita. A doutora Daniele faz parte da equipe de enfrentamento das ações emergenciais para tratar e melhorar o combate às três doenças. E nós acompanhamos os casos suspeitos, trabalhamos junto à prevenção e o acompanhamento dos casos graves que acontecem no município de Uberaba especificamente. Em 2015, Uberaba registrou cinco mortes causadas pela dengue. E a intenção é unir forças de todos os setores. Mas sem o empenho primordial da população, nada disso vai funcionar. É, se a população entender que existe um risco eminente com o seu filho, com o seu irmão, com você, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, a gente vai declarar uma guerra contra realmente o criador dos mosquitos. E você precisa de ter a consciência plena disso. Os cuidados não são só nas casas, mas também nas ruas. Desde o início de janeiro, o setor de posturas e o departamento de zoonoses estão removendo veículos abandonados que são possíveis ambientes para a proliferação do Aedes aegypti. Até agora foram oito veículos removidos. Esses veículos abandonados, né, no terreno baldio, como na via pública, ele é um potencial criador do Aedes aegypti. Então a gente chama a postura para tentar localizar o dono, fazer a notificação, aí ele tem um tempo para retirar. Se não retirar, vai a multa. E a Polícia Militar montou um esquema especial para o carnaval no nosso estado. Só aqui em Belo Horizonte, 6.500 policiais vão estar nas ruas. Mil a mais que no mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Militar, 43 mil homens vão fazer a segurança dos mineiros durante o carnaval. Para a capital mineira, nós também temos esforços, desde a Academia de Polícia Militar, Batalhão de Choque, Batalhão Rotam, Batalhão Metrópole, que compreende todas as administrações da capital, que reforçam o policiamento na própria capital e no interior. Em Belo Horizonte, um esquema especial foi montado de acordo com a demanda de cada região. O planejamento todo foi baseado no que aconteceu no ano de 2015 e mais no que os blocos cederam de informações. 217 blocos cadastrados pela prefeitura devem desfilar pelas ruas da capital. A expectativa é que 1 milhão e 600 mil pessoas participem da folia. Alguns blocos não cadastrados também devem desfilar pela cidade. A polícia afirma que vai garantir a segurança também nesses casos. Aquelas pessoas que vieram para Belo Horizonte ou estão aqui e que não vão participar do carnaval, podem ter segurança e garantia de que a Polícia Militar continuará fazendo o seu papel. Em Santa Tereza, a folia acontece de meio-dia às 6 horas da tarde. E o folião que for beber é bom ficar atento, pois blitzens serão realizadas em toda a cidade. As blitzens, bem como a lei seca, elas são focadas para justamente essa verificação da condição integral do condutor do veículo, não apenas daquele que está alcoolizado ou não. É isso aí. E daqui a pouco o Cruzeiro entra em campo em Muriáé para o jogo contra a Tombense. Depois do empate contra o RT, a Raposa vai em busca da primeira vitória na temporada. O repórter André Salles tem as informações. É com você, Xará. Um abraço, André. Já estamos aqui no Soares de Azevedo, em Muriáé, onde daqui a pouco... Aqui a pouquinho, 7h30 da noite, o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o Tombense. E é muito interessante perceber, André, a gente que está aqui desde o início do dia, como a chegada de uma equipe como o Cruzeiro dá uma movimentada na cidade. Vamos acompanhar como foi a chegada dos jogadores no aeroporto. E o que disse o goleiro Fábio, que foi o mais assediado pelos torcedores e também alguns cruzeirenses aqui da região. É uma sensação ótima, não dá nem para conter, porque a gente fica muito emocionado. E a passagem do Fábio aqui é um ídolo para a gente, né? Então, assim, é muito nervosismo e é uma questão de honra mesmo por estar recebendo o pessoal aqui. O torcido do Cruzeiro está em todos os lugares, né? Tivemos grande prova disso até lá nos Estados Unidos, né? E no interior, com certeza, a gente vai ter o apoio do nosso torcedor e esperamos contribuir e fazer por onde dentro de campo. E, André, vale destacar que a equipe de Tombos optou por jogar aqui em Muriaé por dois motivos. Primeiro, eles estão trocando o gramado da cidade deles, por isso não teria como realização do jogo lá. Tombos é bem pertinho de Muriaé e a expectativa é de ótimo público no estádio. Há dois anos atrás, o Cruzeiro jogou aqui e foi a maior bilheteria da história. Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a partida e a expectativa é de um público ainda maior. O estádio cabe quase 10 mil pessoas e temos aí os ingressos praticamente esgotados. Devemos ter um bom jogo aqui e, claro, os telespectadores do Bande Minas acompanham tudo amanhã. Um grande abraço! Para você também, meu caro. Depois da folga de ontem, o Atlético voltou a treinar hoje à tarde. O repórter Diogo Ramalho acompanha os trabalhos na Cidade do Galo. Boa noite, Diogo. Novidades por aí? Olá, André. Boa noite para você. Um abraço a todos. Olha, treino intenso aqui na Cidade do Galo. Tão intenso que o zagueiro Leonardo Silva acabou sofrendo uma entorce no tornozelo direito. Teve que sair da atividade e foi examinado pelo médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar, que ainda não passou aqui para a imprensa, qual é a situação atual do zagueiro. E aí pode abrir espaço já para o jogo contra o Figueirense no próximo domingo pela Primeira Liga. Quem sabe uma nova dupla de zaga? Caso o Léo Silva não tenha condições, aí o mais provável é que entre Thiago ao lado de Ed Carlos. A documentação do Erazo ainda não foi totalmente regularizada. O equatoriano ainda não figura no BID, boletim informativo diário da CBF. Portanto, não tem condições de jogo. O que preocupa muito o Atlético, e até mais do que essa situação de Leonardo Silva, é em relação ao atacante Lucas Prato. O argentino vem sofrendo um grande assédio do futebol chinês, um milionário futebol chinês que já teria feito, no mínimo, duas propostas recusadas pelo presidente atleticano Daniel Nepomuceno, pelo fato de não haver uma reposição no mercado, tanto brasileiro quanto sul-americano. Fala-se muito em Robinho, e a informação também de que o presidente Alvinegro viaja já essa semana ao mundo árabe para resolver essa situação e, quem sabe, repatriar o atacante Jô, que atua no futebol árabe e tem uma dívida. Esse time, o Al-Shabaab, time do Jô, não pagou uma parcela que deveria ter pago ao Atlético. Portanto, ele pode retornar ao time mineiro. Volto com você nos estudos da Banja, André. Obrigado pelas informações. E uma jovem de 19 anos foi morta após uma troca de tiros com a polícia em Betim, na frente do Jô. Ficha criminal, ela já havia cometido cinco assassinatos, não é isso, Luciana? Isso mesmo, André. Que currículo, né? Agora, a mulher de 19 anos é Sara Carolina da Silva de Souza, conhecida como Carolzinha André. Ela que trocou tiros aí com a polícia e acabou sendo morta na última madrugada. A história começou quando policiais faziam uma abordagem a um grupo de pessoas em um bar no bairro São Caetano, lá em Betim. A jovem, após a abordagem, saiu do local e fez ameaças aos policiais. Mais tarde, durante uma ronda, os policiais encontraram duas pessoas em atitude suspeita e uma moto. Elas teriam desobedecido a ordem de parada e saíram em alta velocidade. Durante a perseguição, André, segundo a polícia militar, a mulher que estava na garupa começou a atirar contra os militares que revidaram. Era a Carolzinha. Ela que foi baleada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O homem que pilotava a moto ainda está foragido. A polícia está à procura dele, André. E nessa troca de tiros aí, dois policiais também foram baleados. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII, aqui em Belo Horizonte. Agora, André, o que chama a atenção é que essa mulher de 19 anos, aos 15 anos de idade, ela já havia assassinado cinco pessoas. Ela que era tipo um braço direito de traficantes lá da região. Portanto, André, olha só, uma vida de crimes e aos 19 anos, já morta, André. Pois é, exatamente é o final de quase todos eles. Obrigado pelas informações, Luciana. Daqui a pouco tem um montão de dicas para você que vai passar o carnaval aqui em Belo Horizonte. Nós preparamos uma agenda especial e você confere logo depois do intervalo. Até já. Jornal Pan de Minas Oferecimento